Um carro híbrido combina duas fontes de alimentação, eletricidade e combustível. Quando ligado, o motor elétrico dá a partida. Ele é alimentado por baterias ou supercondensadores. Durante a aceleração mais forte, ou além de certa velocidade, um outro motor de combustão térmica funciona até substituir totalmente o motor elétrico. A gestão dos dois motores é complexa e feita por um contador de bordo, que analisa a velocidade, a inclinação, a carga das baterias e a frenagem para distribuir a força. Uma parte da energia liberada durante a frenagem ou descida é recuperada para recarregar as baterias. Em certos modelos, a bateria pode também ser carregada através de uma rede, dando maior autonomia elétrica. Assim, o trajeto pode ser feito sem a utilização do motor térmico. Esta tecnologia ajuda a reduzir as emissões de CO2, mantendo a autonomia e o desempenho de um carro clássico. A principal fraqueza do carro híbrido ainda é a bateria. É preciso uma de grande capacidade para reduzir as emissões através de autonomia. Além disso, quanto maiores as baterias, mais custam caro. Elas são geralmente feitas de lítio, material escasso e difícil de reciclar. O que é isso? É preciso uma das deficiências de CO2. O que é isso? 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 Obrigado.